Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e te desejo que a fonte inesgotável de águas vivas do Senhor sejam derramadas com muita abundância em sua vida. Banhe-se nas águas poderosas de Deus para te trazer a paz, o renovo e a libertação de todo o mal. As águas do Senhor vão purificar o teu corpo e a tua alma e vão limpar todas as emoções negativas, toda angústia, aflição e ansiedade que estão pressionando o seu peito. Vão começar a sair e você vai se sentir cada vez melhor. E toda vez que se sentir mal, lembre-se sempre de se banhar nas águas vivas da poderosa fonte do Senhor. Então escreva o seu pedido de oração, junto com o seu nome, para nós orarmos para você. Curta e compartilhe este vídeo para espalhar a palavra de Deus. Repita mais uma vez para concretizar a sua bênção. Pai amado, o Senhor é o meu refúgio e a minha salvação. Em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui, neste canal, com o propósito de te louvar e de te adorar, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai querido, hoje é o dia que o Senhor fez e, por isso, nós nos alegraremos nele. Queremos, neste dia, usufruir da tua presença e ter a tua companhia sempre conosco. Desejamos, meu Pai, entender as tuas palavras e guardar a tua lei, para obedecê-la de todo o coração. Desvia os nossos olhos, meu Deus, de todas as coisas inúteis e nos faz viver no caminho que o Senhor traçou para nós. A nossa alma se consome de tristeza, então nos fortalece, meu Pai, conforme a tua promessa. Nas nossas trevas, nós clamamos a ti pela tua luz. Desvia-nos, Senhor, nos caminhos enganosos e, pela tua graça, nos livra do mal. Pois escolhemos o caminho da fidelidade a ti e decidimos seguir os teus mandamentos. E, por isso, nós queremos guardar no coração a tua palavra, para não pecarmos contra ti. Porque tu és o nosso Deus. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós declaramos neste momento, todo o nosso amor a ti. Tu és o nosso Deus, o Senhor de todas as coisas. O nosso Consolador, o Redentor e o Libertador. O Rei dos Reis, o nosso Advogado Fiel e o nosso Amado Pai. Tu és o Deus que fortalece o caído. Que traz a fatura e a prosperidade para quem não tem nada. E que concede a proteção e o livramento de todo o mal. Tu és o Espírito da verdade e da justiça. E tu és o nosso Deus, que através do teu Filho Jesus, fez o cego enxergar, o aleijado andar. Que ressuscitou os mortos, que multiplicou pães e peixes, que acalmou o mar e que andou sobre as águas. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Tu és o Deus de milagres, o Deus do impossível e aquele que vai fazer o impossível na nossa vida. E a ti, nós entregamos tudo o que temos e tudo o que somos. E assim, nós acalmamos o nosso coração. Pois confiamos que a tua mão nos guiará e nos levará para fazer a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Confiamos em ti, meu Deus, pois só o Senhor sabe o que é melhor para nós. O que sabe do nosso futuro e por isso pode nos mostrar o melhor caminho. Nada e nem ninguém pode nos conduzir melhor do que a tua poderosa destra. Descansamos à sombra das suas asas e queremos que se cumpram as suas promessas em nós. Pedimos, meu Pai, que nos conceda as tuas bênçãos de abundância e de prosperidade na nossa vida profissional e financeira. Enche com a tua fatura os nossos cedeiros. Restaura os casamentos em crise e os corações destruídos. Renova o amor dessa união e reconstrói tudo aquilo que o inimigo levou. Abençoa nossa família, meu Pai. Fortalece as nossas estruturas e coloca os nossos filhos nos teus bons caminhos. Cura, Senhor, todas as nossas feridas e alivia a nossa dor. Acaba, meu Deus, com este vírus mortal. Sara todas as pessoas que se encontram lutando pela vida. E conforta, Senhor, todos os familiares que perderam os seus entes queridos. Multiplica os nossos pães, meu Pai, e os frutos da nossa colheita. Transborda o nosso cálice e abastece a nossa mesa com a tua provisão. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que atenda o pedido de oração de cada pessoa que ora comigo. Pai amado, a tua palavra nos diz no livro de Salmos, no Salmo 71, versículos 1 e 2. Pai amado, em nome de Jesus, nós buscamos refúgio em ti. Nunca permita, Senhor, que sejamos humilhados e envergonhados. Resgata-nos, Pai querido, e nos livra por tua justiça. Inclina os teus ouvidos para nós e nos salva. A nossa alma só encontra descanso em ti e os nossos lábios proclamam a tua glória. Concede-nos, Senhor, a tua misericórdia e o teu perdão. Livra-nos dos homens maus e violentos. Afasta-nos de toda inveja, falsidade, mentiras e difamações. Corta todo o mal que tem que estar sobre nós. Queima com todo o sentimento negativo. Destrói os espinhos. Tira os laços de morte. Quebra as setas venenosas. Arranca os datos do mal. Elimina as amarras que nos prendem. Derruba as muralhas. Tira as pedras. Quebra os espinhos. Desfaz todo o trabalho de macumba, de feitiçaria e de bruxaria. E extermina, de uma vez por todas, com toda a obra do mal da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pesarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartalo-o-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todas as dádivas que nos concede neste dia. Porque a cada amanhecer, o Senhor renova as nossas misericórdias e nos presenteia com uma nova chance. Queremos, meu Deus, nesta semana, dar o melhor de nós, para sermos merecedores deste presente que recebemos de ti todo dia. Que o Senhor nos ajude, nos ampare e nos proteja de todo o mal. E que leve este vírus mortal para bem longe de nós. Que todos os seus planos se cumpram em nossas vidas. E que seja sempre feita a tua vontade em nós. E por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. E que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Amém.